Eu não sinto nada. É como da outra vez. Ela tirou a alma. Não tem muito como ajudar. Segura. O que você... Você não tem um gigante menos preferido, né? O que? Esquece. Esse aqui. Não. Não pode. Sua mãe disse que eu saberia usar isso. É, depois. E eu acabei de te entregar. Eu sei. Mas... Não vão se esconder pra sempre. Né? E não dá pra deixar ela morrer. Tem certeza? Não. Não. Na verdade, não sei fazer essa parte. Tá. Vamos juntos? Vamos. Vecchia. Vecchia. Espera. É isso? Pra onde vai? Deu certo? Eu... Eu não sei. Aqui. Você já vai desistir? Eles são sua responsa... Não é isso. Não é. Eu só... Acho que ficam melhor com você. Loki. Tem certeza? Me chama de Atreus. Tá bom. Tchau. Tchau.